Olá galerinha, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês Cobra Kai reagindo aos senseis, isso mesmo vocês pediram o rap do Flash Beats, e aí está. Espero que vocês gostem, deixe aí pra mim o seu joinha, também seu comentário, e não se esqueça de fazer aquela inscrição. E sem demora, vamos para o récord. E sem demora, vamos para o récord. Minha que sou, sou casca grossa em mãos sem mimimi, eu vou acertar primeiro e primeiro você vai cair. Sem tração, mas não é força de vontade, faço dança de algodão, e adentro o empate. Eu sou puro, é personalidade, barreiras não existem de acordo com a sua vontade. Limite é você que põe como promessa, mas sou ilimitado, sou eu que faço as minhas regras. Toda maldade expulsa, sigo a paz interior, conheço a força do Larus, ensino Minha que dota, tendo a medição. Se você entre e respira e busca a paz, dane e alçã, é melhor cê não vir pra cima. A defesa é o contra-ataque, mantendo a disciplina. O costume é stremear, a gente quer acertar primeiro, nunca será a opção. Já me refaixi a esse nível, me arrependo deste dão. O infilíbrio é muito mais do que se pensa, ele que faz total diferença. Mantenha a cabeça erguida, em meio ao confronto. Controlando minha vida, aprendendo e equilibrando. É o momento, mantendo a frieza e a natureza, é o que desperta meu potencial. Não dou moleza, sempre beleza, concedo energia espiritual. E se não não testa, você é minha presa, cobra se me sonha, seu paz é mortal. Você sempre serão tão poderosa e sempre blindado contra todo o mal. Rodei, eu vou além, quem me vence não tem? Comparado, tudo isso e se ilusão, eu dominei. Se você quer me ameaçar, vai em frente, vem pra sempre. E eu não brinco com fogo, eu sou a própria catulina. Intinista, venham todos de uma vez. Vem com cobra, caia, derrotei todos os Tensei. Se for necessária a morte, saiba aqui pra matar, tô sem medo a um gol. Mas se for pra eu atacar, vou arrancar sua cabeça. Concentração, se difere de emoção, dando atenção pra repitação. Diretamente latiou, que na alma tem de muito acedo, caleja na fonsinha pra jogar sujo. Sem honra e sem compaixão, posso ser piado que o máximo se sobra. Já que acerte primeiro, com já enxergou sua hora. Quer mesmo entrar em guerra no estilo de quintanhã? Só que vocês não são party pro exército de um homem. Fundem o dojo pretas de águia, porém com o potencial de acobra-nasta. Seguindo seu legado, diante o Miyak-Do. Mantendo o equilíbrio com a paz interior. Segredos são guardados, não importa a diversidade. Eu porto o equilíbrio com alta agressividade. Vamos ver esses desafios, não importa como que for. Vamos ver se o pretas de águia, equilíbrio o Miyak-Do. Sem medo de lutar, eu posso ser. Quem se levantará para no fim poder vencer. A melhor defesa é o ataque, podemos ver. Unindo vários estilos, mais fortes iremos ver. Não existe, deve ser, mesmo com dificuldade. Mas dentro toda a essência, tem vitórias de verdade. Dizendo passar minha força, formarei o meu valor. Dois tiro para da ciência, Miyak-Do. Acerta primeiro é minha decisão. Acertando firme, sem combaixão. Se bater de frente contra nós, recai. Venha ser tão forte como o Cobra Kai. Sou o Messe Quiz, se me não duvide. Nos tempos do Vietnã, eu nunca tive limite. Até as que me mudarem, as forças que se reperem. Tirei o fracasso de mim, como cobra, troca de pele. Eu matei o meu comandante. Se é pra acerta primeiro. Confuso, esse é o grande. A razão é seu desespero. O Deus compra cai apenas com o intuito. Torna crianças fortes, é que o método do punho. O velho na prisão, não o sensei. Pode justar sua cansa, derrubo todo de bem. Não existe fraqueza com fachão, jamais terá. Se arrancarem uma cabeça, torna serão no lugar. Sem medo de lutar, só das três anulo. Como é que ajo na batalha, eu te manipulo. Foram coisas do passado, mexeram com a minha cabeça. Nesse do jogo jamais vai existir fraqueza. Ser o motivo que eu estou aqui. O legado que meu avô deixou pra mim. Sou ajo como uma cobra, não foge do meu bote. Num confronto direto, vamos ver quem é mais forte. Nego sempre soube que você era fraco. É uma campeã, de campeã, você não tem nada. Não aceitamos derrota e muito menos rejeição. Ainda senti dor, então espera, vou pegar mais sua mão. Lúcia, é como se não houvesse o amanhã. Sabe aqui, a dor não existe aqui. Já mais doi orião, um minuto no meu dojão. Inúteis, nem podem me atingir. O método do punho foi criado pra não me exitar. Batei de ter que serão fortes, por isso vim os treinar. Se encontrar o inimigo, o destruir. Eu sou a quem que fecha o fim nessa luta. Lúcia, receba força, brutal. Quem é que resiste, bala de frada, vai ser letal. O oponente não luta se ele estiver no chão. Desaplica só com um ataque de recessão. Sei com paixão, não tenho medo da morte. Você quis brincar com o fogo, entendeu? Agora não foge. Líade, sou fraco, se só aproveito sem dó. Parei do copo, é muito melhor. Eu consigo a vantagem, fazendo o que eu quero. E já com essa maldade, sua chance contra zero. Eu não tenho piedade, faço da sua vida inferno. Você pediu, então só loja o incinére. O laruço foi pro chão, sonida me foi pro chão. Recebaram na prisão, Deus me não levanta, não. Sempre acima de todos, eu não conheço de mim. Se todos deverão, cobra, acredito, é o chão. O capitão que lidera a linha de frente. Parei desse cobra, tem algo diferente. Sem culpa, este é o seu esforço, quanto é a tua. Correcerão, a nossa verdadeira força. Veterano de guerra, eu tô fruto pra briga. O dano eu tô faltado, eu permaneço na ativa. Guerreira na papel, ele toda a minha vida. Trevirei o legado passado, a minha família. Sem temer a nada, eu faço o que é necessário. Eu prometo de tudo, jamais ele deu o atraso. Assim, eu sou a terra inimigo, vou pra mim cair. Eu sou o meu sacudo, fui um chamado de cobra cai. Cobra cai, cobra cai. Essa é a minha decisão. Cobra cai, cobra cai. Já não sou de boa paixão. Cobra cai, cobra cai. Com a defesa, eu adoro. Cobra cai, cobra cai, cobra cai. Eu sou o meu sacudo.